E aí pessoas, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é super especial, porque desde quando eu comecei a criar conteúdo na internet, a pergunta mais frequente que eu recebo nas minhas redes sociais é como que eu vim morar nos Estados Unidos. É um assunto complicado, porque sempre quando eu trago algum conteúdo mostrando a vida nos Estados Unidos, falando sobre curiosidades ou até coisas simples daqui, sempre vem militantes da internet me julgar, falando que comigo não funcionou assim ou que não funciona assim, enfim. Por isso que eu demorei muito tempo para gravar esse vídeo, sempre prometendo, mas empurrando com a barriga. Então eu estou aqui para falar da minha experiência e como que foi o meu processo. Bora para o vídeo. Bom, a história é longa, é igual novela mexicana, tá? Então antes que eu comece, já curte o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E já deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês estão vindo para cá, se vocês pretendem vir. Bom, desde criança, eu sempre fui uma criança que, sabe aquela canceriana, sabe? Que sonha muito alto, que sonha em fantasias. Eu sempre fui assim, desde muito pequena até hoje, eu acho que eu ainda sou assim. E desde muito pequena, eu sempre fui muito conectada com coisas relacionadas aos Estados Unidos. Tanto séries, desenhos, músicas, filmes, eu tudo idolatrava muito os Estados Unidos. Eu achava muito diferente, então desde muito criança, criança que eu falo assim, gente, 8 anos de idade, por aí, tá? Eu já tinha um sonho de fazer intercâmbio. Eu nunca imaginei, claro, eu vim morar nos Estados Unidos sozinha, nunca passava isso pela minha cabeça. Sempre imaginava eu ou vindo fazer intercâmbio ou vindo com a minha família. E quando chegou a minha adolescência, eu vi que não era um sonho de criança, sabe? Porque quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia atrasada de não estar nos Estados Unidos ainda. E esse sonho cada vez aumentava dentro de mim. Até que, né, como toda adolescente, acaba conhecendo pessoas. E eu sempre fui aquela que dei muita prioridade pros meus sonhos, sabe? Pro meu futuro, eu sempre fui muito assim. Toda vez que eu conheci algum guri, eu tentava ver os propósitos de vida dele se combinava com os meus. Eu sempre fui muito assim. E quando eu comecei a ficar realmente sério com meu namorado atual, que é meu primeiro namorado, eu comecei a ver que o negócio tava pegando e que realmente ele poderia prejudicar esse meu sonho de morar fora. Porque ele morava no Brasil também, enfim. Ele nunca falou sobre vir pros Estados Unidos ou viajar, ele nunca falou nada disso. Então teve um dia que eu até procurei nas minhas redes sociais, procurei no Facebook, eu acho que foi na época quando eu conversava com ele. Só que eu não encontrei a nossa conversa, porque tem muita conversa, então eu não encontrei. Eu chamei ele bem louca e falei assim, olha, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Eu tô vendo que a gente já tá ficando bem sério, mas independente se tu vai querer ficar comigo ou não, eu vou pra lá. Foi praticamente isso, gente. E ele bem louco, mais louco do que eu, falou. Então bora, eu vou junto contigo. Foi assim que tudo começou. E assim o tempo foi passando, a gente começou a levar mais sério essa ideia, sabe? A gente nunca ignorou, porém eu não trabalhava, eu só comecei a trabalhar quando eu me formei. Ele já trabalhava, mas não era um dinheiro suficiente pra pagar uma viagem. Então a gente tinha ciência dessas coisas, sabe? Só que esse tempo que a gente tinha, que a gente não podia viajar por questão financeira, porque a gente não queria que nossos pais pagassem, era um momento que a gente tinha pra planejar tudo e não deixar nada dar errado, entendeu? E até que começou a novela mexicana. Lembrando que desde quando começou essa ideia de morar nos Estados Unidos, eu e ele e tal, eu e ele não foi do nada quando a gente pensou, já começamos a falar pra todo mundo, tá? É uma dica aí pra quem quer, né, fazer coisas grandes, não compartilhar assim com muitas pessoas. Fica contigo até dar certo. Então eu e meu namorado nem nossos pais sabiam da nossa ideia desde o começo. Então a gente pesquisava e tal, só que a gente ficava sempre em off. Aí a minha irmã em 2018, eu acho, ela se mudou pro Canadá. E ela passou uma imagem do Canadá que era muito fácil se legalizar, era uma vida muito fácil, era muito fácil de conseguir oportunidades e tal. E pelo fato da minha irmã estar lá no Canadá, a gente via isso como uma porta se abrindo, dando oportunidade de a gente pensar, pô, é uma família que tá lá, é uma pessoa que vai poder nos, sabe, chegar e dar o teu norte, tipo, tu tá aqui, assim que funciona e tal. Porque é bom sempre ter alguém, algum conhecido que possa te ajudar e tal. Então a gente viu isso como uma oportunidade. Só que não é como ela falava. Assim, não que ela estava errada, tá? Mas é que a experiência dela, é aquele negócio que eu falei aqui no começo do vídeo, a experiência de uma pessoa pode ser totalmente contrária pra outra. Então a minha irmã, ela estava na casa da tia dela, ela tinha família lá, ela não trabalhava, ela não estudava, ela estava numa vida realmente que parecia tudo muito fácil, sabe? Já eu e o Cadu não, a gente ia começar lá do zero, e a gente ia ser, dependesse só eu e ele, a gente não ia ter família, família não ser minha mãe, entendeu? Então, mesmo assim, a gente não sabia disso, a gente só, bora, vamos pro Canadá, vamos falar com os nossos pais, e vamos comprar passagem, dito e feito. Primeira passagem que a gente viu pro Canadá, a gente comprou pro dia 20, 21 de agosto de 2019. Até hoje eu lembro o dia da passagem do Canadá. E pra quem sempre me pergunta em relação à nossa família, como que eles lidaram com essa mudança, né, querendo ou não, indo com teu namorado, morar fora do país, sozinha e tal, toda a nossa família, tanto a minha quanto a do Cadu, a gente tem muito o que agradecer. Porque até nos momentos que a gente se recuava e pensava será que a gente tá fazendo certo, eles estavam ali pra gente, pra apoiar a gente, pra estimular, pra, sabe, eles apoiaram demais, tanto a minha família quanto a família do Cadu, eles nos ajudaram demais, assim, a pesquisar as coisas, a, sabe, nos deram apoio, nos deram muito apoio. Então, desde essa ideia do Canadá, eles já estavam dando apoio. Eu não lembro a ordem certinho, se eu tirei a minha documentação antes de comprar a passagem, ou se eu comprei a passagem antes de tirar o visto, eu não lembro, mas pra poder ir pro Canadá, quem tem o visto americano de turista, ou sei lá, se não são todos os vistos, mas enfim, tu tendo visto de turista, tu pode tirar o ETA. O ETA é uma autorização pra entrar no Canadá, é tipo um visto canadense, se não pode ser considerado como um visto canadense, né. Então, eu peguei todas as minhas documentações, eu contratei uma empresa, tá, de imigração, uma empresa de vistos, pra poder me ajudar nesse processo, pra fazer a entrevista, pra marcar a entrevista, fazer o questionário lá que tem, pra poder tirar o visto americano. e assim, eu fui tirar meu visto americano, foi aprovado, graças a Deus, porque assim, o negócio não entrava nenhuma agulha, chorei horrores quando foi aprovado, e aí depois, eu só fui na internet, pra tirar o ETA, que demorou 3 minutos pra sair a resposta, e meu ETA foi aprovado também. Então, até então, tava tudo certo o Canadá, e assim, foi passando o mês, e só esperando pela viagem. Então, um mês e meio antes da viagem, mais ou menos, foi em junho, a gente resolveu ligar pra tia da minha irmã, que mora muitos anos no Canadá, e fazer as últimas perguntas pra ela e tal, são perguntas que nossos pais estavam com dúvida, coisas mais assim, que adulto pensa, né, e que adolescente não pensa, e a gente teve essa conversa com ela, e foi tudo caiu de água abaixo, assim, foi nu. Eu e o Cadu, a gente só se olhou e falou, cara, acabou, não tem mais o que fazer, não vai dar certo a viagem, porque ela nos mostrou uma realidade que era o que a gente precisava escutar, e que a gente não sabia até então, a gente tava com aquela visão de quem ia ter uma família lá, uma casa pra gente ficar de alguém, não ia precisar fazer nada da vida, entendeu? Mas não era assim que funcionava. Mas, enfim, parece até fútil o jeito que eu tô falando, tá, gente? Claro que a gente pesquisou muito e tal, parece que é tudo muito fácil, questão de visto, questão de oportunidades, questão de muitas questões lá, mas tinha umas perguntas específicas que quem é pai sabe o que perguntar, e eles não tinham perguntado antes. Nesse momento, eu e o Cadu, a gente ficou meio que, cara, o que a gente ia fazer? Aqui eu não fico. A gente só pensou isso, no Brasil a gente não fica, vamos pra outro país. E aí que a gente pensou na possibilidade dos Estados Unidos, porque assim, os Estados Unidos sempre foi o meu maior sonho, só que, sabe aquele sonho que a gente vê tão longe, aquele sonho meio que impossível, por todo mundo falar que, nossa, é extremamente difícil, é uma coisa impossível, morar nos Estados Unidos, conseguir visto, nossa, impossível. Todo mundo tem essa visão, que as pessoas fazem, as pessoas têm essa visão. E aí eu tinha esse bloqueio, mas eu e o Cadu, como a gente já tava na merda, né, o que que é um peito pra quem tá cagado? E foi basicamente isso, a gente, vamos para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos. A gente tava tão assim, que a gente só queria resolver ir pra algum lugar, porque o dia da viagem tava chegando, a gente ia ter que cancelar a viagem, né, a gente queria resolver isso de uma vez, a gente tava esperando já, muito, eu já tava saindo do meu trabalho, gente, o Cadu não tava mais trabalhando, ele saiu do trabalho dele, pra descansar e ficar um pouco com a família, pra se despedir. Eu tava saindo, era o meu último mês do meu trabalho, então assim, a gente tava abrindo mão de muita coisa já, pra simplesmente falar, deu tudo errado. E a gente não desistiu, e porque a gente brasileira nunca desiste. Aí a gente, vamos pesquisar sobre os Estados Unidos, pesquisamos sobre Califórnia, que é um amigo nosso que morava lá, um conhecido nosso, a gente pesquisou sobre Miami, que tem um conhecido da minha sogra, que ele disse, eu ajudo vocês durante 30 dias, 30 dias eu ajudo vocês a falar sobre banco, a falar, tipo, dar um norte pra vocês e mostrar o que que é aqui, depois é vocês com vocês. Gente, beleza, temos um conhecido na história, cancelamos a passagem do Canadá e compramos a de Miami. E é assim, gente, com a gente foi tudo assim, na loucuragem. Menos de um mês antes da nossa viagem, nossa viagem a gente tinha comprado pro dia 14 de agosto, em julho, uns amigos dos avós, do Cadu, do meu namorado, estavam passando as férias no Brasil, eles moram aqui em Geórgia, e aí eles falaram que podiam nos encontrar pra gente conversar, eles falarem um pouco daqui e tal. Eu até então nem sabia da existência desse estado. Nunca pensei, nem couro de ter a possibilidade de morar em Atlanta, Geórgia. Então, a gente foi nos escutar, né, vamos ver a oportunidade. Então, a gente fez uma reunião com eles, que eles falaram bastante, que eles falaram sobre como que é aqui, eles moram há 20 e poucos anos aqui, eles têm uma certa experiência, e como a gente estava conversando com ele pessoalmente, a gente se sentiu muito mais seguro em aceitar a ajuda dele, deles, né, que estavam nos conhecendo pessoalmente, a gente sabia quem era eles, a gente se sentiu mais acolhido do que uma pessoa que a gente estava conversando por WhatsApp, que simplesmente podia falar, hum, desistir de ajudar vocês. Simplesmente poderia acontecer, isso como já aconteceu com muitas outras pessoas. Então, em menos de um mês, a gente comprou mais uma passagem, só que agora para a Geórgia. Só que a gente não cancelou Miami, tá, a gente viajou para Miami, a gente ficou seis dias em Miami, a gente só comprou uma conexão para a Geórgia. E assim começaram as organizações e saber o que a gente vai fazer da vida em Geórgia. Bom, a gente fez uma planilha, tá, de tudo que a gente precisava para poder viver nesse lugar, a gente sabia que Geórgia, em questão de transporte público, era muito ruim, então todo mundo aqui precisa de um carro. Então, a gente fez uma planilha contando com o carro, aí as parcelas que a gente teria que pagar de um carro, o carro precisa de seguro, que aqui é obrigado a ter seguro, não tem nem hipótese de não ter seguro, teria o aluguel, alimentação mensal, é... Ai, gente, é tanta conta. A gente teve que fazer tudo isso para ter uma noção do dinheiro que a gente ia ter que trazer, tá, para muita gente que me pergunta, Mari, quanto que tu juntou para ir para os Estados Unidos? Na época, eu não lembro quanto que estava um dólar, eu acho que estava quatro, se eu não me engano, quatro reais. A gente trouxe cinco mil e quinhentos, se eu não me engano, se eu não me engano, tá, mas a gente viajou para Miami e a gente gastou bastante lá também, a gente gastou mais ou menos uns mil e quinhentos, e a gente veio com o resto. Eu não lembro direito exatamente quanto que a gente gastou em Miami, mas foi basicamente isso que a gente trouxe e que foi o suficiente para começar, tá? Muita gente acha que tem que trazer, nossa, rios de dinheiro, mas não precisa. Tu sabendo administrar teu dinheiro, tu não precisa trazer rios de dinheiro. Em relação a onde a gente ia dormir, né, a gente tinha que ficar em algum lugar e dormir, a gente não ia para o hotel, que é muito caro, a gente ia ter que ficar em algum lugar num tempo para a gente achar um apartamento para a gente. Então, no Facebook tem muito grupo de brasileiro, brasileiro nos Estados Unidos, brasileiro aí em Flórida, brasileiro em Georgia, brasileiro em vários estados, tem vários grupos de brasileiros que lá as pessoas falam de apartamento que está alugando ou alugando um quarto, que é muito comum aqui e foi assim que a gente fez, a gente alugou um quarto durante um mês na casa de um cara. E então, chegando aqui, a gente já tinha esse quarto esperando pela gente que a gente acabou ficando só duas semanas na casa dele e a gente logo já encontrou um apartamento para a gente. Logo que a gente chegou em Georgia, a gente já começou com as nossas documentações para legalização aqui, porque para quem não sabe, quem tem um vício de turista pode ficar aqui só seis meses e depois tem que voltar para o Brasil. Quem ganha o vício de turista no Brasil normalmente ganha para 10 anos, porém, tu tem que voltar para o Brasil, tu não pode ficar aqui 10 anos, entendeu? Então, a gente, logo no primeiro dia, a gente já entrou em contato com uma advogada de imigração, ela é americana, a gente sabe, a gente foi por indicação que a gente foi nela e ela pegou todo o nosso processo e foi ela que cuidou de tudo. Então, por isso que eu não vou falar para vocês como que funciona a questão de visto, que documentação precisa, como é que... Gente, eu infelizmente, eu não posso falar isso, eu recebo muita mensagem de vocês pedindo ajuda, só que eu não sei nada sobre o assunto. Eu preferi pagar caro, pagar uma advogada e fazer tudo para mim do que eu acabar fazendo besteira. E é isso que eu indico vocês, investem em uma advogada para que dê certo, entendeu? Porque ela trabalha com isso, ela vai poder fazer isso para vocês. Então, a gente já entrou em contato com a advogada, a gente já teve várias reuniões, a gente deu processo de visto estudante junto com ela. Então, a gente trocou nosso visto aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, hoje já estou estudando, estou estudando já faz alguns meses que eu nem lembro mais quanto tempo faz que eu estou estudando, mas hoje eu estou estudando inglês a semana inteira, fico estudando inglês todos os dias. Tem muita coisa ainda acontecendo que eu quero atualizar sobre depois, que já me mudei de apartamento, isso aqui não é o primeiro apartamento que eu cheguei. Nossa, aconteceu muita coisa, então eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui também. Só que para finalizar, para ajudar vocês, quando vir para cá, vocês sempre fazem uma planilha para saber o valor, porque, gente, depende muito do país que vocês vão se mudar. Se vocês vão vir para os Estados Unidos, depende muito de estado, porque cada estado tem uma taxa, cada estado tem suas leis, cada estado funciona totalmente um diferente do outro. É totalmente, gente, vocês vão para um estado, vão para o outro, vocês vão com diferença nítida em relação a custos de vida, sabe? Então, tem que pesquisar muito, não tem como eu falar, olha, eu pago isso no meu aluguel, eu gasto isso na minha comida, eu gasto isso de gasolina. Gente, é tudo diferente. Então, pesquisem, fazem uma planilha com gastos de locomoção, se vocês não precisarem de carro, vocês podem contar com o transporte público. Quanto que é um aluguel, quanto que vocês acham, mais ou menos que vocês vão pagar, na alimentação, isso tudo vocês podem achar no YouTube, gente que mora e que fala, ah, aqui nesse estado é assim, assim, assado, porque, assim, eu estou em Geórgia, eu não sei dizer sobre os outros estados, entendeu? E eu sei que muita gente que me segue, que me assiste, quer ir para outros estados e não para a Geórgia, e eu não vou poder ajudar vocês. A legalização aqui não é barata, então vocês têm que ter um dinheiro bom para investir em legalização, tá? Eu sou bem sincera, eu acho que do meu custo de vida aqui nos Estados Unidos, aqui em Geórgia, tá? Em Geórgia, o mais caro é o aluguel, e a legalização, eu acho que o mais caro é a legalização. Outra coisa que vocês me perguntaram muito, é como que eu tenho minha carteira de motorista e tal. Gente, para quem não sabe, aqui em Geórgia, tá? Estou falando aqui em Geórgia. Aqui em Geórgia, eu tirei minha carteira de motorista, com o meu visto de turista mesmo, na segunda semana que eu estava aqui, eu já tirei minha carteira de motorista, eu paguei 10 dólares para fazer a prova teórica, e 23 dólares, eu acho, para fazer a prática. Foi basicamente isso, não precisa de aula, não precisa de nada, tu vai lá, passou na prova, pega a sua carteira e vai embora. E tem tanto, acho que quando eu tirei com o meu visto de turista, eu tinha 4 meses com a carteira, aí quando eu mudei para o visto de... Aí tu não pode renovar, né? Aí quando eu fiz meu visto de estudante, eu renovei, porque aí com o visto de estudante, eu já poderia renovar, e assim vai. Então sim, tu consegue tirar a carteira de motorista, porém aqui em Geórgia não é possível tirar a carteira de motorista, quem está ilegal, tá? Todas essas informações que eu estou falando para vocês, é relacionada à minha experiência, e eu, Mariana, não estou ilegal no país, eu estou pagando legalização, está tudo certo, estou tudo certo nos papéis. Então, eu posso tirar a carteira de motorista em Geórgia. Espero realmente ter ajudado vocês com as informações, qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todos vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, beijinho, tchau!